E assim que o Flamengo se classificou pra final da Copa do Brasil, os atleticanos já estão com chororô, os atleticanos já estão com a choradeira, pressionando a arbitragem, pressionando a CBF, já estão jogando sujo. E o Neto, atacando o Flamengo de graça, o cara vive, cara. É impressionante como esse Neto vive, vive de Flamengo. Se o Flamengo não existisse, o Neto não existia. Porque o que esse cara fala do Flamengo, eu vou trazer novamente aqui o que foi que esse Neto falou do Mengão, atacou o Flamengo mais uma vez, mais uma vez, e vocês têm que ver isso. E eu vou trazer também aqui os atleticanos já chorando com medo do Flamengo, e o presidente Rodolfo Landin falou o que ele achou dessa declaração dos atleticanos, já pressionando o VAR, o árbitro, a CBF. E tem o Everton Guimarães, lá do jogo aberto, que também já está se tremendo de medo do mais querido do mundo. Vou trazer pra vocês tudo isso no vídeo de agora, então já fica aqui comigo do início ao fim. Só que antes, pessoal, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, o que que tá acontecendo? Deixa eu logo trazer pra vocês aqui o que que tá acontecendo, a choradeira. O Flamengo, assim que se classificou pra final da Copa do Brasil, o presidente do Atlético Mineiro já veio a público chorar. Já veio a público expressar o seu medo do Flamengo. E olha só o que a declaração dele aqui, ó, eu vou ler aqui do GE, se liga, Galo pede, olha só, Galo pede jogo limpo, impedimento semiautomático contra o Flamengo. Até aí tudo bem, tá de boa, tá tranquilo. A declaração dele é a seguinte, ó, abre aspas, vai ser uma grande final e queremos um jogo limpo e não jogos sujos como foi no passado. Estamos encaminhando a CBF um ofício para que ele utilize, né, para que ela utilize nessas duas partidas a tecnologia impedimento semiautomático. Ela foi utilizada na Copa do Mundo e é utilizada nas principais ligas europeias, fecha aspas. Aí tudo bem, tranquilo, seria legal mesmo ter essa tecnologia, né, esse impedimento semiautomático seria da hora realmente. Seria da hora realmente. E ele prosseguiu, o presidente do Atlético Mineiro, prosseguiu falando o seguinte, ó, é, tanto na Arena MRV como no Maracanã tem condições de receber esse equipamento. Insisto em dizer, o jogo tem que ser limpo e não sujo como foi no passado, olha só, e não sujo como foi no passado, tipo, ensino, dizendo mesmo, né, que o Flamengo foi ajudado, foi roubado a favor do Flamengo lá atrás. Olha só o que diz mais, ó, até mesmo os flamenguistas que presenciaram a ladroagem, olha só, até mesmo os flamenguistas que presenciaram a ladroagem. O cara tá simplesmente dizendo que o Flamengo teve, né, um roubo a favor, roubo a favor. É inacreditável isso, os caras pegando coisas lá de trás, lá de trás, que só acontece na cabeça deles, pra vir trazer pra agora, já pra pressionar a arbitragem. Vamos prosseguir, vamos lá. Até mesmo os flamenguistas que precisaram, é, presenciaram, perdão, a ladroagem na final do Brasileirão de 80 no Maracanã e no histórico jogo pela Libertadores de 81 no Serra Dourada, tem vergonha dos fatos, falou o presidente Sérgio Coelho. Vergonha dos fatos, vergonha de quê, cara? Eu não presenciei, lógico que eu sou de 87, mas os flamenguistas que presenciaram, ganhamos na bola, ganhamos na bola. E ponto final, vão ficar com essa choradeira até quando? Até quando vocês vão ficar com essa choradeira, cara? É inacreditável, inacreditável. E ele fala o seguinte, mas aqui, ó, ele diz o seguinte ainda aqui, meus amigos, se liga. Olha só ainda o que o presidente do Atlético Mineiro falou aqui, ó. Olha só, em 2022, pela Copa do Brasil, no Maracanã, o juiz deu um gol a favor do Flamengo, que até hoje, nem mesmo com a ajuda da tecnologia, houve uma conclusão que a bola entrasse. Só o juiz viu, até parece que ele tem olho mágico, nenhum mortal conseguiu ver. A propósito, esse juiz, o Hilton Pereira Sampaio, e o irmão deles, Sálvio Pereira Sampaio, tem um histórico de errar sistematicamente contra o Galo. Começou a choradeira, irmão. Dito isso, começou a choradeira, tá? Começou a choradeira. Vai continuar assim. Estão fazendo como o Corinthians fez. É normal. Estão fazendo aí o que o Corinthians fez. Vão apelar. Vão apelar. Não tem essa. Vão apelar, vão chorar. Vão falar isso, vão falar aquilo. Já pra arbitragem entrar pressionada pra ajudar o Atlético Mineiro. É inacreditável. É o jogo sujo. Ele fala tanto que não quer jogo sujo, né? Galo pede jogo limpo. Mas tá jogando sujo. Ele pede jogo limpo jogando sujo. É inacreditável, cara. E vai vencer o melhor e vai ser o Mengão. Pode ter certeza disso. E o Rodolfo Landinho, o presidente do Flamengo, falou sobre essa situação, né? Em uma entrevista. Falou sobre essa declaração do Sérgio Coelho. Ele disse isso aqui. Em uma entrevista ao programa Os Donos da Bola da Band do Rio de Janeiro, Rodolfo Landinho rebateu o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, que enviou um ofício a CBF reclamando da arbitragem antes, antes mesmo da decisão da Copa do Brasil. Olha só. Abre aspas. Estamos acostumados com o Atlético Mineiro fazendo isso. É comum estratégia que eles usam sempre antes de um jogo contra o Flamengo. reclamam, se colocam na posição de vítima de que sempre foram prejudicados, fecha aspas. É isso. Rodolfo Landinho matou o pau. É como eu falei. Os caras estão jogando sujo pedindo jogo limpo. Estão pedindo jogo limpo jogando sujo. É simples. Eles vão continuar com isso até o último jogo, cara. Vão continuar nessa choradeira. E o Flamengo sendo campeão da Copa do Brasil, espero que seja campeão, se o Flamengo for campeão, nossa, vão dizer que foi roubo, vão falar que é isso, vão tirar a incompetência do Atlético Mineiro e vão dizer que o Flamengo foi campeão por conta da arbitragem dessas coisas todas que vocês já sabem. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. E a choradeira está tanta que aquele Everton Guimarães, lá do jogo aberto, olha só o que ele falou. Olha só o que ele falou. Já começou a choradeira. Olha o que ele falou aqui sobre esta final entre Flamengo e Atlético Mineiro. Estou falando, os caras estão malucos. Estão malucos. Estão malucos. Vamos ver. Gente, tem só uma coisa que não pode acontecer nas finais da Copa do Brasil e eu falo já já aqui no vídeo. Olha aí. Mas olha só, passaram para a final da Copa do Brasil os dois melhores, né? Eu nem discuto. Eu nem discuto. Esses placares mínimos conquistados nos jogos de ida, porém, placares mínimos com vantagens que foram suficientes para o avanço de Galo e Flamengo. O Corinthians e o Vasco. só na vontade, né? Só na entrega, na determinação, mas faltou qualidade e os dois ficaram pelo caminho. Dias 3 e 10 de novembro rolam as decisões e eu destaco aqui uma situação que não pode acontecer. Atenção, diretoria do Atlético. O Wilton Pereira, Sampaio no apito, nem pensar. Começou. Mas nem pensar. Vocês já esqueceram. Beijo na alma. Estou falando. Isso vai, isso vai permanecer. Isso vai continuar. Essa choradeira do Atlético, do pessoal do Atlético, até as finais. Pode ter certeza disso, né? Ele já falando aí, ó. Diretoria do Atlético, ó. Pelo amor de Deus, vamos pra cima porque isso não pode acontecer. Esse árbitro não pode acontecer porque vão favorecer o Flamengo, né? Vão prejudicar o Atlético Mineiro. É, cara, é inacreditável, é inacreditável. É como o próprio João Guilherme falou, deu uma entrevista, eu não lembro pra onde foi que ele deu essa entrevista, foi agora, acho que foi por esses dias. Acho que depois do Flamengo se classificar contra o Corinthians, creio eu. E na questão de Varmengo, esse negócio de Varmengo só prejudica o Flamengo. Por quê? Mas por que Almeida prejudica o Flamengo, esse negócio de Varmengo? É só uma piada do futebol. É uma piada do futebol. Mas prejudica o Flamengo. Porque todos os árbitros que entram pra apitar jogos do Flamengo, é muito mais fácil pra eles não apitar uma falta, um lance a favor do Flamengo. É muito mais fácil eles não apitarem pra dar um pênalti, um cartão vermelho a favor do Flamengo, do que contra. É muito mais fácil eles não fazerem isso. Porque se eles... Tipo, vou dar o exemplo do Daronco. Se o Daronco expulsa o Gustavo Henrique no lance contra o Arrascaeta, ele já fica, cara, se eu expulsar vão falar um monte de coisa de mim. Porque é a favor do Flamengo. E ali foi pra expulsão. O pênalti no braço do jogador do Corinthians, se aquele pênalti é dado, né? Nossa, ele já pensa, pô, se eu der esse pênalti, é a favor do Flamengo. Os caras vão me massacrar. Porque aquilo é melhor ele... É melhor ele... Tipo, agradar os antes, o restante dos clubes, do que fazer o correto dentro de campo a favor do Flamengo. Então esse negócio de varmengo já tá aqui na cabeça dos árbitros. E só quem se prejudica com isso é o Flamengo. Infelizmente. E o Neto? O Neto que gosta de atacar o Mengão. O Neto que... É o prazer dele, né, cara? É atacar o mais querido do mundo. E novamente... E dessa vez não foi diferente. Olha só o que ele falou do nosso Flamengo. Do nada. Ele tá falando do timinho dele. Tá falando do time caloteiro dele que não paga. Não paga. Vou já dar uma notícia sobre essa situação do Corinthians. porque é inadmissível. Novamente, cara. Novamente os caras empurrando com a barriga. Falando de Corinthians, do nada ele mete o Flamengo no meio, porra. O cara... Se o cara não falar do Flamengo ele não é o Neto. Olha só o que ele falou do nosso Mengão. Vamos conferir. Esse treinador ganhou três jogos. Esse treinador que tá aí com o filho dele, Emileiro Dias... Falando do treinador do Corinthians. Do nada agora. No barco dos faringuistas. Perdeu pra quem? Pra mesmo. Pô, imagina se... Como é que pode um cara no seu dia de folga ele vai com o inimigo? E aí os caras deitam e rolam depois. Os caras tentam humilhar o Corinthians, esse pessoal do Flamengo aí. Que é um time terceirizado. Que tem um campeonato mundial e um campeonato da Libertadores por causa do Zico. Chora, chora. Não, tem três agora. Com o Gabigol. Há quanto tempo ficou aí no ostracismo? É... Se fiz o que ele paga eu fiz o que eu jogo. Chora, chora mais. Que é o que o Vampeta fez. O que o Denílcio fez. O que o Alex. O que a maioria dos jogadores do Flamengo fizeram. Chora mais. Agora como eles estão por cima desde 2019 eles acham que eles são o maior clube do mundo. Não é o maior clube do mundo. O maior clube do mundo é o Santos. O maior clube do Brasil é o Santos. É o Santos do Pelé. O Pelé tem dois mundiais e o Pelé tem três de Copa e dois do Santos. São cinco. Qual o jogador no Flamengo que tem cinco títulos mundial? Só o Pelé. Só o Pelé. E ainda vocês humilham o Pelé nesse país aqui. Souza, o que é a ideia do Ramon Di? O cara, velho, do nada, né? Do nada. Ele tem que falar do Flamengo. Ele tem que atacar o Flamengo pro programinha dele dar engajamento. Dar engajamento. Simplesmente é isso. Pro programinha dele dar engajamento. É por isso que ele ataca o Flamengo. Sabe? Se ele não atacar o Flamengo, se ele não falar um segundo sequer do Flamengo, ele não tem engajamento nesse programa dele. É isso que acontece, amigos. É isso que acontece. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. E olha só essa situação aqui que eu vou trazer pra vocês bem rápido já pra encerrar o vídeo. Aqui do... do Estádio 97 que saiu essa notícia aqui. do Corinthians. É, cara. É cabulosa. Esse é cabuloso demais, cara. É cabuloso demais. Olha só essa situação aqui, velho. É... Cadê? É... Não. Menos mal. Eu ia dar a notícia que o Corinthians ainda não tinha pago. Não tinha pago os 500 mil do Hugo Souza pro Flamengo. Né? Mas... Abri aqui. Me deparei agora. Olha só. Atualizado. Corinthians efetuou o pagamento de 500 mil ao Flamengo pela utilização do goleiro Hugo Souza na semifinal da Copa do Brasil. O jogo que terminou empatada de 0 a 0. Garantiu a classificação do Clube Carioca. Então, pagaram. Olha só que milagre. Olha só que milagre. O Corinthians pagou os 500 mil porque a notícia que tinha saído minutos antes era que o Corinthians ainda não tinha confirmado o pagamento e que venceu ontem esse pagamento. O certo é o Corinthians não tem mais a chance de exercer a compra do jogador mas eles estavam amparados aí amparados pela é... por mais 15 dias. Como é que fala aqui, cara? Que embora a obrigação do pagamento vença no dia útil após a partida há um período de carência eles estavam aparados por essa carência na verdade 10 dias. Cara, e aí eu ficar é... empurrando com a barriga empurrando mas pelo menos pagaram. Menos mal vamos ser justos. Menos mal pagaram o Flamengo. Então, ó já comenta aqui embaixo deixa as opiniões de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. até a próxima e saudações.